Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 11 de setembro, já quase 18 horas. Acabamos saindo da reunião com o IGES, aqui no prédio Pau Otávio, e muitas coisas avançaram na nossa reunião de mesa de negociação. Vou passar para os delegados, que vão falar um pouquinho daquilo que foi bem importante para a categoria. Boa tarde, sou o Júlio César, sou delegado do Espada Santa Maria. Hoje, o Podemos, novamente, está trazendo as reivindicações da categoria. E a primeira delas é a sugestão de aumento de salário de 18%. Ficou acertado com a gerência geral de pessoa do IGES, que até o dia 15, quinta-feira, estava apresentando um novo plano de cargos e salários. Provavelmente, acreditamos que não vai alcançar o 18% que foi delegado pela categoria, porém, continuaremos lutando para alcançar esse aumento. Boa tarde, me chamo Flávia, sou trabalhadora do Hospital Santa Maria, estou como delegada do SIN de Saúde. Uma das pautas bem importantes, não menos importantes do que as demais, foi sobre a isonomia dos salários. Principalmente dos trabalhadores administrativos, que o que a gente tem é um problemático muito grande, que existem vários profissionais do mesmo cargo que recebem salários diferentes. Então, o SIN de Saúde pediu com urgência que avaliasse essa pauta, inclusive vamos enviar e-mail de hoje para amanhã para ter uma resposta concreta, coerente, por parte do IGES-DEF. Em relação à equiparação dos trabalhadores da equipe multi, foi também pontuado que vários profissionais, como a gente bem sabemos, cada profissional recebe uma... cada categoria recebe um salário diferenciado e a proposta do SIN de Saúde é equiparar com o salário máximo da categoria que recebe o maior salário, que seria o farmacêutico. Então, a gente pediu para rever isso de acordo com a carga horária de cada categoria e que a gente saiu de forma bem positiva, que eles colocaram que vão estabelecer a possibilidade de um piso para a categoria multi. Com relação à situação da insalubridade, como foi falado, porque hoje o IGES cria uma situação de que a empresa vai delimitar a insalubridade, mas a maioria das pessoas que trabalham lá em setores insalubres não tem essa garantia porque não ocorre uma finalização por parte do IGES. Então, o que foi proposto aqui hoje é que a gente, de uma forma clara, por parte do SES, do próprio setor, que trata de citar a medicina do trabalho, uma definição clara de uma unidade hospitalar que já cumpre a própria Convenção Coletiva de Trabalho, inclusive isso se expande também aos motoristas, e outra situação que foi usando o ENES, uma situação que pode ser implementada, com as pessoas que já têm anos, no IGES, Então, é uma forma de incentivar que o trabalhador permaneça lá. Pessoal, nossa reunião hoje foi bastante positiva, produtiva. Tivemos uma reunião hoje com a Zair Assi, responsável pela folha de pagamento do IGES. E falo uma coisa, estamos avançando, estamos bastante positivos com as nossas premedicações e estamos almejando muito a nossa vitória, que não está muito longe. Porque nós não estamos brigando por uma coisa que não existe, estamos brigando por direito de toda a categoria, motorista, assistente social, administrativo e por aí vai. E em relação aos motoristas, tivemos, colocamos em pauta alguma situação em relação às lutas, foi bastante positiva, já saímos daqui com a vitória. Vou estar passando para o chefe imediato, o chefe imediato vai estar comunicando aos motoristas. Em relação à insalubridade, foi colocado, já está em pauta também, a pessoa informou que já tem a equipe, já trabalhando tanto nas UPAs como no Hospital de Santa Maria ou no BAS, em relação ao mapa biológico, o apartamento de insalubridade. E o aumento já está em curso no PCS, como os amigos falaram aí anteriormente. Vamos lá, galera. Vamos se filiar, vamos dar força aí. Vamos, alô. Fim de saúde. Fim de saúde. Fim de saúde. Amém.